O Corinthians que venceu a Calbense ontem por 1 a 0 e agora começa a se preparar para receber o Santo André no sábado 9 horas da noite na Arena em Itaquera. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. A grande novidade do dia aqui no Corinthians foi a presença de Jadson pela primeira vez treinando aqui no campo do CT Joaquim Grava. O jogador que assinou o contrato na última segunda-feira será apresentado nesta sexta logo depois do treino da manhã. Autor do gol da vitória sobre a Calbense pela Copa do Brasil, Rodriguinho, falou sobre o retorno de Jadson. É um jogador de muita qualidade, que tem uma história no clube, né? Fez um excelente ano aqui, conseguiu títulos, fez muitos gols, deu muitas assistências e a gente espera isso dele, né? A volta de Jadson pode ajudar a começar a resolver o principal problema apresentado pelo Corinthians neste começo de temporada. Se o time está seguro defensivamente, tem mostrado muitas dificuldades na hora de criar jogadas de ataque. Os dois resultados para valer desta temporada foram magrinhos. 1 a 0 contra o São Bento pelo Campeonato Paulista e 1 a 0 contra a Caldense pela Copa do Brasil. Nossa equipe já não toma gols em alguns jogos. A gente vai pegando ritmo, se entrosando, se conhecendo um pouco mais ali para que a gente possa fazer mais gols, criar mais jogadas. O principal jogador do momento no Corinthians, Rodriguinho, está na expectativa de renovar o seu contrato. O jogador que teve uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, recusada pelo Corinthians neste começo de ano, garante que não está tão preocupado assim com isso, que tudo está nas mãos de seus empresários e que ele está feliz e focado aqui no Timão. Feliz em poder estar aqui vestindo essa camisa, representando essa nação, ajudando meus companheiros. E as conversas de inovações vão acontecer, meu empresário está cuidando de tudo, até que a gente chegue a um acordo. Obrigado. Obrigado.